Diógenes, o cínico, o rei da ronkpil. Diógenes, o filósofo natural, o filósofo existencial, o louco, o mendigo, o fanfarrão. Diógenes, ele foi, de certa forma, precursor da filosofia, da vertente filosófica conhecida como cinismo. É engraçado demais a história desse homem. Existem várias peculiaridades, várias questões a serem faladas e muita coisa que podemos aproveitar nos dias atuais. Deste grande homem do passado, esse grego do passado, contemporâneo de Platão e Alexandre o Grande. Dentro de sua história, muita comédia, muito sarcasmo e cinismo. O que é a escola cínica, né? O que quer dizer a palavra cinismo? Ela deriva da palavra grega kinos, que significa cachorro. É aquele que age como cachorro, diferente do que pensamos hoje em dia em relação ao cinismo, né? Dizendo que o cínico é fingido, debochado, apesar que tem uma certa relação. Agir como cachorro é desprezar completamente as convenções sociais e desprezar completamente a moral vigente. O cinismo é a filosofia da ação e não da teoria. De certa forma, Diógenes, ele teve muitos problemas, principalmente com a questão platônica. Platão, né, que também escrevia sobre Sócrates, sobre os seus pensamentos, as suas teorias, as suas filosofias. Mas, para Diógenes, o funfarrão, isso não servia muito, porque filosofia ao olhar do cinismo, ao olhar de Diógenes, deveria ser praticada mediante a experiência, mediante a ação. E cada vez menos ou quase nada no que tange a escrita, né? A documentação filosófica. As pessoas cismavam demais com Diógenes, as práticas, a forma dele de vida, né? Chamavam ele de cachorro. E ele levava isso muito ao pé da letra e, de certa forma, jocosamente. Falava que, ah, vocês dizem que sou um cachorro, agora vou me comportar como um cachorro e vou agir assim. Pois filosofia que se preza é a filosofia da ação. Muito engraçado, cara. Ele... Platão, né, em sua academia, uma de suas teorias dizia que o ser humano era um bípede sem penas. E Diógenes, muito comédia, um belo dia, de forma desrespeitosa, mas engraçada, ele levou uma galinha depenada e soltou essa galinha dentro da academia, né? E disse a Platão, tá aí o seu homem, Platão. A galinha correndo pra um lado e pro outro sem pena. Filosofia cínica, ela possui três fundamentos. E o primeiro fundamento seria a autarquia. O que quer dizer autarquia aqui na forma de Diógenes de pensar? É independência de bens exteriores. Diógenes, a autarquia, nesse ponto, quer dizer autonomia. O Diógenes, ele era extremamente solitário. Era um mendigo. Vivia por si só. Tinha repulsa, né, a essas obrigações sociais. E ele desprezava muito profundamente quem dependia de bens externos, né? Fazendo uma analogia muito boa, a gente faz a Tyler Durden, né? Que dizia que tudo aquilo que nós possuímos passava a nos possuir. Toda essa questão, né, de apego às situações, a coisas, às pessoas. E isso é uma analogia muito interessante a essa forma de pensar do Diógenes, né? Analisando friamente aí Tyler Durden, do Clube da Luta. Ele odiava tudo que era supérfluo. Ele, quase tudo, na visão de Diógenes, era supérfluo, na verdade. Diógenes era um mendigo. Vivia num jarro grande, quase igual ao Chaves, né? Muita gente achava, né, comparava ele ao Chaves. Mas não vivia dentro de um barril, naquela época não existia barril. Era um jarro, se eu não me engano, de vinho ou algo do tipo. No meio de Atenas. Diógenes sempre pregava o essencial, o elementar, aquilo que importava, aquilo que realmente era necessário. Tem até uma história engraçada, que um cidadão ateniense chegou pra Diógenes e questionou. Ele carregava um cálice, carregava um jarro onde ele bebia água. Não era bem um jarro, um canecão de água. E esse cidadão ateniense levou o Diógenes a um lago e disse que naquele lugar normalmente tinha uma criança que tomava água. Só que sem o auxílio de jarro, sem o auxílio de caneca. Tomava água na sua própria mão. E Diógenes, como levava muito a sério a sua filosofia de vida, a sua filosofia desapegada, ele jogou fora o canecão dele e disse que estava carregando bagagem excessiva, bagagem à toa. Outra história incrível de Diógenes, e essa é bem... dá pra se aplicar muito nos dias de hoje. Foi a história, a situação em que ele teve com Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores da história humana. Alexandre o Grande foi ter com Diógenes, oferecer a ele, né, benfeitorias, oferecer bens materiais. E, não satisfeito, Diógenes vira pra este grande imperador e diz, Ô, meu consagrado Alexandre, a única coisa que eu quero de vós, a única coisa que eu quero de você é que você saia da minha frente, porque você está atrapalhando o meu banho de sol nesta manhã. Ele virou e disse isso pro Alexandre. Você não tem nada a me oferecer que eu já não tenha. Outra vez, Alexandre estava passando perto onde Diógenes se encontrava, e ele estava jogado no meio do lixo, e no meio deste lixo tinha restos humanos, né, ossos. E Alexandre pergunta pra ele, O que você está fazendo no meio desses ossos? Diógenes vira e fala, Eu estou procurando os ossos do seu falecido pai, mas não estou encontrando, pois os ossos do seu pai têm se misturado aos seus escravos. O que eu quis dizer com isso? É que na morte não existe nobre, não existe mendigo, todos nós somos iguais na morte. E o Alexandre chegou ao ponto de dizer que se ele não fosse Alexandre o Grande, se ele fosse outra pessoa, ele gostaria de ser Diógenes, porque Diógenes era foda pra caralho. E, cara, Alexandre o Grande, um dos maiores imperadores da história, chegou a esta conclusão. É uma coisa totalmente impensável, né? E o segundo fundamento, o segundo princípio, o segundo fundamento dessa filosofia cínica é a liberdade. Recusa de convenções sociais, não querer agradar, não querer fazer política, não querer ser agradável a ninguém. Ele é o que é, é a essência. É o homem natural, o homem assético, o homem sem crivos, o homem totalmente desprovido de qualquer coisa que venha relacioná-lo com dependência de coisas e pessoas. Isso é incrível, 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 incrível. Cara, ele tinha... Ele afrontava as pessoas que andavam na linha, as pessoas da Matrix, pessoas politicamente corretas. Ele era tão desgarrado, tão naturalista, que ele realizava as suas necessidades em praça pública, né? Batia o barrão dele, colocava o pinto pra fora, mijava mesmo na frente de todo mundo, se masturbava. Cara, o cara nos dias de hoje era pra estar no manicômio, entende? E por mais que ele tivesse essa perspectiva, essa naturalidade, essa loucura ao olhar de outras pessoas, ele era muito admirado por muita gente da época, porque ele era intrépido. Ele era o homem segundo a essência humana, né? Jus natural, totalmente, realmente desapegado. O homem como ele é, como ele deve ser, sem essa história de politicamente correto. Tem a história também da lanterna, em que Diógenes saía por Atenas perguntando, procurando, onde está o homem? Onde está o homem? Onde está o homem? Preciso achar este homem? Isso aí, ele fez isso porque ele não conseguia enxergar nenhum homem da forma que ele se enxergava, porque todo homem era uma fraude, era uma mentira, era artificial. Era um homem que não vivencia, não vivenciava aquilo que ele realmente deveria vivenciar, a sua essência. Estavam sempre presos, escravos ao condicionamento social. E para ele, isso não era ser homem, isso era ser um escravo, isso era ser uma fraude. Terceiro princípio da filosofia cínica era o princípio da apatia. O que é o princípio da apatia? Não se deixar afetar por dificuldades. Esse estilo de vida, essa filosofia de vida de Diógenes, trazia a ele muitos problemas, muitas afrontas, porque ele era totalmente politicamente correto. E a apatia aqui nesse contexto era com que ele, no fundo do coração dele, na alma dele, ele não se deixava abalar pelas coisas que poderiam acontecer com ele. As retaliações e coisas desse tipo não faziam com que ele mudasse a ideia dele, não mudasse a forma que ele tinha de viver, porque era o prazer da vida dele ter essa perspectiva filosófica, viver neste formato, compreende? e a apatia é exatamente isso, não se deixar abalar independente daquilo que aconteça com ele na vida. Ele tinha também uma peculiaridade em que ele pedia esmola a uma estátua, a coisas do tipo, coisas inanimadas, coisas que não possuíam vida. E ele reputava isso porque ele queria se acostumar ao fracasso, ele treinava as adversidades da vida, ele com essa atividade, com esse exercício, com esse experimento, ele realmente fortalecia, reforçava a sua não dependência de outros seres humanos, ele criava Calo em si mesmo como um ser totalmente desapegado, totalmente autônomo e ele exercitava tal autonomia esmolando a coisas e não pessoas. Então, basicamente, os três princípios desse cinismo se volta à autarquia, à liberdade e à apatia. São os três pilares da filosofia. E o teto desses três pilares é o termo grego chamado ásquesis ou ásese. Essas práticas, essa tríade leva a uma vida assética, uma vida renunciada de prazeres. quando não se tem prazeres na vida ou prazeres exacerbados, vamos colocar dessa forma, prazeres exagerados, você consegue, de fato, desfrutar de uma vida real, de uma vida verdadeira, conseguindo ter a visão das coisas que realmente importam, que é a felicidade, a graça, a alegria, o teatro da vida, coisas que as pessoas que se encontram na matrix, no politicamente correto, chafurdadas em prazeres instantâneos, estão totalmente cegas, totalmente anestesiadas daquela alegria genuína da existência e essa ascesis, essa assese, né, que era o resultado da prática da autarquia, liberdade e apatia, era o resumo da vida de Diógenes e essa, e aí que se encontra a graça, a maravilha e a pertinência dessa filosofia cínica. Mas como, Viking, como aplicar essa vida tão peculiar de Diógenes na modernidade? É muito simples, como eu já disse, né, no início do áudio, Diógenes, ele quis demonstrar que nós podemos ser extremamente prósperos, extremamente sábios, extremamente felizes, na simplicidade. Será que aquilo que nós adquirimos, será que aquilo que nós compramos, consumimos, é realmente importante para nós? Será que essas convenções sociais, será que essas dependências em coisas, em pessoas, será que isso é saudável? Será que isso é realmente importante para a nossa vida? E a relação com o poder, será que nós devemos nos humilhar? Devemos nos tornar cães frente aos poderosos? Só porque ele tem condição, só porque ele tem dinheiro, só porque ele tem algo a nos oferecer, nós vamos nos rebaixar, nós vamos ser um baba-ovo dessas pessoas só por interesse de poder ter a possibilidade de ganhar algo com isso? Não! Não! Diógenes cagava e andava para tudo, Diógenes queria viver de fato aquilo que a vida tinha a oferecer, a essência, aquilo que o dinheiro não podia comprar, e Diógenes ele foi muito admirado pelo estoicismo, o estoicismo o estoicismo o teve como o verdadeiro estoico, o estoico em essência o homem invulnerável o homem que ninguém nem coisas nem pessoas puderam aprisionar então recomendo o estudo da vida de Diógenes pois ele é o arquétipo o arquétipo máximo extremo de uma vida contemplativa de uma vida simples de uma vida desapegada bastante relacionada ao estoicismo verdadeiro claro que na modernidade nós devemos aplicar aquilo que couber sem extremismos porque nós somos cidadãos comuns cidadãos normais Diógenes não ele foi o arquétipo estoico o máximo quase que um mito uma divindade estoica e é isso espero que tenham gostado espero que tenham dado boas risadas com esse ícone esse ser humano totalmente único na existência terrena curtam compartilham comentem o insight que vocês tiveram de tudo isso como vocês irão aplicar isso na vida de vocês para mais redpill sigam lá no instagram arroba theviking oficial arroba theviking underline oficial desculpa tem que não pode esquecer o underline aqui na descrição está o link direto lá para o instagram posto redpills diariamente lá e redpills complementares aos ensinos aqui do canal e para quem curte o conteúdo do canal quem quer investir no canal quem quer contribuir com uma doação aqui embaixo tem as contas qualquer doação é de suma importância e para vocês que querem ajudar também podem ajudar adquirindo um dos meus livros que se encontram aqui na descrição livros de desenvolvimento pessoal e espiritual para tornar a existência de vocês uma existência épica no mais é isso and stay hard é isso que se encontram para as detensas é isso é isso que se encontram